Muita paz a todos, a todas. Nossa gratidão, a sensibilidade de cada um, de cada uma, em responder positivamente à proposta deste final de tarde. Podemos começar com o Pai Ponte? Então, como vocês viram na programação, nós vamos tentar tratar do tema o Cristo Consolador, que é até um epíteto, um título para a própria doutrina espírita. É uma tese. Nós gostaríamos de começar com a sensibilização com o rei. Então vamos pedir o primeiro vídeo, para daqui tirarmos algumas conclusões preliminares. Tenta, se não me engano. E, mais recentemente, acho que o Roberto Carlos tornou a apresentá-la junto com a menininha do programa Voice Kids, não é isso? Day Voice, não é isso? No penúltimo especial dele, na Globo. Mas, enfim, a música, se percebemos, ou a letra... Primeiro, o Roberto Carlos faz muita inveja aos teólogos, porque ele consegue dizer as coisas mais profundas, com a poesia simples, que as pessoas do povo sentem imediatamente, sem muita explicação. Essa coisa toda que faz os teólogos se perderem. E, de fato, nós percebemos que a letra desta música, ela gira em torno daquele possível retorno de Jesus, que é uma construção teológica, a segunda volta do Cristo, etc., etc. Felizmente, Haroldo, ontem, fez um trabalho solo de reeducação das nossas mentes para que a gente pudesse redimensionar o que significa Jesus, o que significa um Cristo planetário na perspectiva espírita. Daí, porque algumas teologias acham que o Cristo vai voltar, vai voltar num corpo semelhante àquele, ou um corpo do século XXI, como se fosse um procedimento extremamente simples, e a gente sabe claramente, na obra Universo e Vida do Espírito Áureo, e em outras obras, por médiuns confiáveis, que a encarnação de um Cristo planetário, de um Espírito puro como Jesus, é uma operação muito complexa, que dura mais de mil anos. Só o processo de aproximação. Encontrar uma mãe à altura, como Maria de Nazaré, e por aí vai. Então, não é o fato de, assim, uma coisa simples. Ademais, a questão é a seguinte, de que adiantaria Jesus voltar, se nós não estamos prontos para entendê-lo mais uma vez? Seria um desperdício. Então, no entanto, o que se percebe é que nós temos uma imensa necessidade que ele volte. E aí, Allan Kardec, muito atento para isso, ele insere em o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo VI, o Cristo Consolador, para tematizar, para estudar essa disposição mental que todos nós temos da necessidade do Cristo voltar. Primeiro, Roberto Carlos já diz algumas coisas interessantes. Primeiro, a ideia da surdez. O próprio Jesus disse isso. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. A pessoa diz, mas Jesus parece que não entende nada, né, de medicina, porque ouvido é para ouvir. A fisiologia diz isso, né. Mas ele diz que há pessoas que escutam e não escutam, não têm ouvidos de ouvir. Quer um exemplo claro? Na obra Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Castelo Branco, o seu autor espiritual, que foi suicida em Portugal, em 1861, em 1891, melhor dizendo, ele vai informar em determinado momento, para ele poder entender por que ele era movido, ali no século XIX, por complexos de culpa que ele não conseguia praticamente controlá-los, ele vai identificar dois complexos de culpa fundamentais na sua alma. E um deles é exatamente que ele diz que estava em Jerusalém na semana da crucificação de Jesus. Ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, mas ele fez a escolha errada. Ele começou a pedir, aquela expressão, jogar pedras na cruz, caberia perfeitamente para ele. Então, veja que ele perdeu, digamos, uma promoção milenar. Vamos fazer um exercício simples de estatística. Qual era a população da humanidade no século I, quando Jesus esteve conosco? E quantos milhões de pessoas, talvez, houvesse ali, no máximo em Jerusalém, um milhão de pessoas, que era normalmente o que a cidade alcançava nos dias de festa, sobretudo, na festa da Páscoa, quando Jesus foi crucificado. Então, Jesus falou para um milhão de pessoas, digamos assim, ou um milhão de pessoas, deve ter tido contato com ele, pelo menos em Jerusalém. Mas colocando os três anos, vamos colocar aí um milhão e meio, a população da Terra hoje é sete bilhões e alguma coisa. E o Espírito Emmanuel nos informa na obra Roteiro, por Chico Xavier, que a população da Terra aí extrapola vinte bilhões de espíritos. Ou seja, se nós temos sete bilhões de encarnados, nós temos três tantos a mais desencarnados. Todo mundo ouviu Jesus? Então, Roberto Carlos faz uma construção em cima de uma realidade daquele momento. Pouca gente escutou, e mesmo os que escutaram não deram ouvido, fizeram ouvido de mercador, ou se escutaram, esqueceram. Essa é a questão. Então, esse não escutar, ou escutar e não escutar bem, ou esquecimento, cria as condições, cria as necessidades de um retorno daquela mesma mensagem. Aquela mensagem que foi esquecida. Aliás, esse é o título de um dos livros de Hermínio Miranda, Cristianismo, a mensagem esquecida. Vamos seguir no PowerPoint? Então, a nossa análise, como é uma análise espírita, ela tem que partir de Jesus e Kardec. Como dizíamos, esse estudo está no livro, no capítulo sexto, de O Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, que é um capítulo muito equilibrado, é um capítulo curtíssimo, nós só temos ali oito itens, Allan Kardec transcreve duas passagens bíblicas e várias mensagens do Espírito de Verdade naquela sessão Instruções dos Espíritos. Nós vamos analisar essas duas mensagens, essas duas transcrições feitas do próprio Evangelho. O contexto de enunciação, a estrutura do capítulo é esse. A primeira mensagem, o jugo leve, quando Allan Kardec transcreve de Mateus a passagem do jugo leve, Kardec faz num único parágrafo muito sintético uma análise dessa passagem, depois ele abre uma sessão Consolador Prometido, transcreve João e depois faz uma análise também. E na sequência, ele apresenta quatro mensagens do Espírito de Verdade. Então, podemos seguir. A mais importante delas é exatamente essa do Consolador Prometido. Podemos seguir. Que é essa aqui. Alguém gostaria de lê-la? Amém. Que eles pudem chegará a mim? A gente tem o que eu quero sair do corpo do Espírito de Dernado que o mundo não pode perceber quando ele não vê e absolutamente não tem. Mas, quanto à prova, conheceu ele, o povo dele estará solto e estará em volta. Porém, o Senhor falou, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, tudo ensinará, toda a pessoa, e tudo fará, vai contar, tudo que o Senhor tem sido. Isso, então veja que, muito obrigado pela leitura, algumas coisas que merecem destaque nessa transcrição feita do Evangelho de Mateus por Allan Kardec. E aí a gente precisa entender o projeto do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec é um autor extremamente honesto, ele não inventa nada, ele transcreve dos textos bíblicos e faz os seus comentários para a gente ter uma ideia do olhar espírita daquela passagem. Nenhum espírito é obrigado a ter a mesma interpretação de um evangélico, de um católico. É lícito, é legítimo que cada uma dessas abordagens tenha as suas compreensões. E nós não temos a obrigação de seguir a cada um deles. Nós temos um olhar diferenciado, porque, como aquela colocação de Haroldo ontem, o nosso entendimento é diferenciado. A gente deve pagar um preço por isso. Assumir isso, sem problema. Então, nesta passagem especificamente, nós poderíamos aqui, por exemplo, entrar nesse mérito. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Esse condicional. A ideia de guardar os ensinamentos, os mandamentos. A cultura judaica na qual Jesus circulou era uma cultura de muita memória. Os judeus, eles têm não somente o decálogo, mas são 613 prescrições, mandamentos, que se chamam em hebraico misvolts, que eles mantêm na memória. Você tem 613 sentenças. Você tem essas sentenças que são aplicadas a diversas situações. Nós perdemos isso por força hoje das máquinas. Hoje em dia, a gente não consegue ir à mercearia e lembrar da lista de coisas. Se não colocar na lista, esquece. Mas, os antigos, a oralidade era muito forte. Então, e sobretudo a cultura do templo estimulava a memorização. Mas o que Jesus propõe é o ato de guardar é muito mais do que uma mera memorização mecânica. Da qual nós já estamos todos, de algum modo, insatisfeitos. Porque, se somos reencarnacionistas, nos perguntemos quantas vezes a gente já leu o Evangelho. Muitas. A gente já leu em hebraico, em latim, em grego, italiano, francês, espanhol. A depender da reencarnação, a gente já teve contato com esse material. Mas o problema não é de conhecimento, e sim de prática. A gente ainda tem um descompasso entre o que nós conhecemos e o que nós praticamos. É o grande desafio para todos nós. Algumas pessoas perdem até a paciência consigo mesmas. Não, eu já não aguento mais, eu me sinto um mascarado, eu me sinto uma pessoa inautêntica. Porque a minha conduta nem de longe espelha tudo o que eu leio e o que eu conheço. Às vezes a pessoa lê uma sentença sobre paciência e, dez minutos depois, tem um acesso de impaciência. Pronto. É a prova dos nove. O descompasso. Acabei de ser reprovado no Enem do além. Não é isso? Então, não é um problema propriamente de desconhecimento. É por isso que ele propõe o guardar. Ora, o contexto de anunciação é um contexto de despedida. O mestre está ali, exatamente naquele momento, se despedindo dos discípulos. E há um clima de orfandade. Porque imagine os três anos que aqueles homens abriram mão dos seus projetos existenciais e se entregaram por completo para seguir aquele rabi. Então, eles sentiam um grau de conforto, de segurança com Jesus. Porque imagina o que eles viram. O que ouviram de Jesus. Imagina a energia do Cristo. Então, eles ficaram naquela vinculação psicológica profunda. E Jesus, numa situação de despedida, então, Jesus começa a fazer um trabalho de consolação. Diz, olha, eu vou, mas o Pai vos enviará outro consolador. Portanto, não é ele mesmo. É um outro consolador. A fim de que fique eternamente convosco. Esse consolador tem o nome, o Espírito de Verdade. E aí vem aquela questão, quem é o Espírito de Verdade? O Espírito que atuou presidindo a codificação, o surgimento da doutrina espírita no século XIX. Que o mundo não pode receber ou não pode receber e não o vê e absolutamente não o conhece. Ele está se dirigindo aos discípulos que, por extensão, para todos nós. Ele vai dizer que nós o conheceremos e ele ficará conosco e estará conosco. O consolador, que é o Santo Espírito, e aí vem um desvio teológico, o pessoal coloca que é o Espírito Santo. Aqui no sentido, o Santo Espírito de Verdade. Que meu Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, aí nós percebemos uma dupla função do tal consolador, o consolador prometido. Ele vai ensinar todas as coisas, portanto, havia coisas que não podiam ser ensinadas naquele contexto histórico em que Jesus estava conosco. E aí vai valer a expressão de Roberto Carlos, vem dizer tudo de novo, que a covardia é surda e só escuta o que convém. Então, vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, o consolador não somente haverá de explicitar conteúdos, expressões, conhecimentos novos, mas, sobretudo, haverá de fazer o trabalho de recordação do que já estava dito. Para termos uma ideia da perenidade do Evangelho, quem não lembra, por exemplo, da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. E lá, os espíritos, acho que é no capítulo terceiro, chamado Sublime Visitanto, eles estão numa colônia espiritual e vão receber um espírito de alta estirpe, um espírito tão elevado que ele não reencarna mais, e quando reencarna, reencarna de oito e oito séculos. Que é uma situação diferente da nossa. A gente tem tanto conflito que não aguenta 20, 30 anos na erraticidade. Precisa reencarnar para poder desaguar, para não enlouquecer no além. A gente precisa de um corpo novo para abafar, para tamponar certos conflitos. Então, Asclepius, é esse espírito, ele vem e tem uma assembleia de pessoas que vão fazer incursões entre as pessoas da Terra, com missão, e elas começam a formular perguntas. E esse espírito Asclepius, ele responde todas as perguntas com uma sentença do Evangelho. ele chega com os pergaminhos, os pergaminhos dourados, a pessoa passa um longo tempo se explicando e elabora uma pergunta, aí a resposta dele é só puxar um pergaminho, é um versículo do Novo Testamento. Somente isso. Então, para termos uma ideia, porque o Evangelho não é Evangelho só para aquele tempo, nem só para esse contexto. O Evangelho é cósmico, vale para qualquer mundo, para qualquer tempo. Então, o que foi dito, e ainda não foi praticado, e naquela época não foi praticado completamente, precisa, de algum modo, sofrer uma atualização, não no sentido de ser deturpado, mas no sentido de ser vivenciado, avivado. Então, essa é uma função importante do consolador. A questão também é a seguinte, quem precisa de consolador, quem precisa de consolação, quem precisa de consolo, caracterizar qual é a função básica, até no sentido do dicionário, na acepção que o dicionário propõe, o que significa esse campo semântico, o que é um consolador, o que é uma consolação, o que é um consolo. Até consolo de criança vai, a chupeta vale também, porque a criança, quando está chorando, consolo. Por isso tem a marchinha do carnaval, mamãe, eu quero mamar, tragar chupeta para o bebê não chorar. O bebê está chorando, ou se ele ameaça chorar, a chupeta já resolve. Então, o consolador do bebê é muito concreto, é aquele bico. Mas, observemos, eu levantei aqui de Oais e outros dicionários, algumas significações que estão de acordo com o texto bíblico. O consolador é aquele que consola, o que é próprio ou eficaz para consolar, é um reanimador ou um animador, é um alentador, é um aliviador, um confortador, um consolativo, um encorajador, um reconfortante, aquele que mitiga, que suaviza, etc. Então, se percebermos, há uma convergência dessas significações. O consolador, ou quem se habilite a estar nessa função, precisa dar conta exatamente dessas competências. Então, a grande questão é, quem precisa de consolação ou consolador? E aí nós colocamos, alguém pode ler, está um pouco claro, além do consolador, vão precisar também de um oftalmologista. É um teste aqui. Alguém lê? Alguém lê? Quem tem uma acuidade visual mais expressiva? Alguém lê? Alguém lê? Cabe para a gente ou isso não tem nada a ver? Manda para os marcianos, isso não tem nada a ver com os terráqueos. Vocês estão sentindo que o século XXI é o século do desânimo, da depressão, do desencanto, já perceberam? Em uma linguagem filosófica da distopia, até o século XX, nós tínhamos utopias, imaginávamos uma humanidade bem resolvida, muita esperança de que as coisas iam ficar melhores, mas hoje os chamados discursos de distopia, de desencanto, desencorajamento, eles estão fazendo o maior sucesso, pode ver. Em todas as faixas etárias, você vai ver crianças curvadas, depressivas, muito cedo, já viram isso? Jovens também, etc, etc. Então, veja o que acontece. Quando a gente começa a descrever aquilo que o consolador da conta resolve, reverte, ajuda, é exatamente o campo que é o nosso mundo. Então, veja, quem não passa por sofrimento? Joana de Ângeles tem um livro belíssimo, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que é Plenitude. É uma verdadeira engenharia em termos de pensamento, porque ela faz uma leitura espírita da concepção budista de sofrimento. Você cruza duas religiões ali de saída. E lá ela coloca causas do sofrimento, cessação do sofrimento, ela mostra. Por quê? Joana escreveu para dar trabalho a Divaldo? Não, porque ela conhece a comunidade espírita e sabe que todos nós passamos por sofrimento. Mas o que acontece? Por outro lado, a partir do século XVIII, historicamente, nós começamos a construir uma ideia de autossuficiência, de autonomia. A pessoa diz, não, esse negócio de consolo, de colo, não é comigo, não, eu não preciso. Eu me resolvo. Eu dou conta. Porque quando eu me sentir mal, eu vou à farmácia, eu compro aquele medicamento, etc. Então, eu consigo reverter a situação. Então, esse discurso, inclusive, a indústria farmacêutica, ela responde a essa disposição mental da civilização, a ideia de uma autossuficiência. Por isso que muitos abandonam a experiência religiosa, cuja alma é exatamente a consolação. Se a religião não consola, é o sal sem sabor, é o sal que não salga na expressão de Jesus. Se a pessoa diz, olha, eu fui procurar um religioso, voltei mais desencantado do que fui, ou eu fui à casa espírita, cheguei lá, estava lá sofrido, e me carimbaram, saí lá com diagnóstico, com três obsessores. A pessoa volta pior. Então, quem foi o carrasco que lhe atendeu na casa espírita? Ele tinha raiva de você, era seu inimigo, ele era médio de seu inimigo, porque uma pessoa sai com um diagnóstico desse, ela não sai bem. Mas existem dirigentes irresponsáveis que chegam a dizer isso, olha, o senhor está chegando aqui, eu estou vendo, uma obsessora aqui, uma mulher, um homem, não sei o quê. Ou com diagnóstico, o senhor foi, não sei o quê, na França, em Roma, e começa a criar uma história, um enredo, e a pessoa não sai bem lá. Ele diz, olha, eu tenho que ir lá tomar 20 semanas de passe, porque o meu caso é gravíssimo. Eu cheguei bem, mas saí mal. Tem alguma coisa errada nessa casa espírita, está longe de Kardec. Então, veja, amargura, o luto, veja que o próprio luto, Jesus percebendo que isso é uma necessidade nossa, ele lançou uma bem-aventurança, que é bem-aventurados os inlutados, que as pessoas traduzem como bem-aventurados os que choram. E que Joana de Ângeles, em Celeiro de Bênçãos, por Divaldo Pereira Franco, ela vai dizer que isso não é adequado, porque tem gente que chora de raiva. Não, nem todo choro é porque está inlutado. Então, bem-aventurados os inlutados, ou bem-aventurados os que choram, é de tal gravidade que Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro em o Evangelho de Segundo Espiritismo para tematizar essa bem-aventurança. É o capítulo quinto, o bem-aventurado dos aflitos, que é o capítulo dos mais longos do Evangelho de Segundo Espiritismo. É um dos capítulos em que você vai entender as matrizes de sua dor, do seu sofrimento. Causas anteriores às aflições, causas atuais, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. É um capítulo que a gente deve morar nesse capítulo. Se o Evangelho de Segundo Espiritismo fosse uma mansão com vários quartos, aquele que deveria ser o mais frequentado, além do 27 e 28 que são ligados à prece, era o capítulo quinto, seria o capítulo quinto. Porque todo mundo é aflito. A pessoa diz, não, eu não sofro dor não, eu estou aqui todo... Não é verdade, a pessoa está mascarando alguma coisa. Se não sofre ainda, a aprovação está a caminho. E quando ela chegar, a pessoa pode estar desequipada para aceitá-la, para enfrentá-la. Então, luto, as perdas, o desânimo. Quantas pessoas começam com pequenos acessos de melancolia, de desânimo, e ali, por falta de tratamento espiritual, de enfrentamento espiritual, de avivamento religioso, de prática espiritual mesmo, a pessoa vai avançando e vai se enraizando àquela depressão. A doutrina espírita não é, de algum modo, irresponsável para dizer que uma pessoa que em processo de depressão já avançado deva abrir mão do seu tratamento psiquiátrico e psicológico. Mas, associado a esses tratamentos, não se pode abrir mão do tratamento espiritual. E o tratamento espiritual não é que... Ah, eu tenho uma casa espírita lá que terceiriza tudo, tem um passe pronto para mim, tem alguém que faz a prece, até se intercessória por mim, não. Eu tenho que ser protagonista do meu próprio tratamento. A casa espírita deve estar equipada para me dar sustentação. Mas ela não pode tomar para si o que é uma tarefa minha. Então, fala-se em tristeza, desolação, abatimento, aflição, angústia, o desconforto físico, psicológico e espiritual, o desencorajamento. Muita gente diz assim, ah, eu acho que eu vou fazer isso. Mas está faltando coragem. Até para a gente ir à casa espírita tem que ter muita coragem, porque surge tudo que é ataque do além, ou aparece uma festinha de não sei de onde, aparece uma coisa, um visitante. E quando você diz, ah, acho que eu não vou deixar para a próxima semana. E vai deixando de semana em semana, quando você cai em si, só vai para a casa espírita depois de três anos, quatro anos, aquela coisa toda. Tem que ter coragem para ir para a casa espírita. A insatisfação existencial. As pessoas reclamonas, amarguradas, que sempre dizem, não, mas não sei o quê, eu acho que eu merecia coisa melhor. O mundo espiritual errou a latitude, a longitude, era por ter nascido na Suíça, não sei onde, com pais ricos. Eu nasci em uma situação miserável, difícil, não sei o quê, e na minha cidade falta água, e na minha cidade falta luz. Aí começa a elencar os problemas, e a pessoa vai vivendo de murmuração, reclamação, queixa. É exatamente isso. Então, se nós nos enquadramos nessas possibilidades, então nós necessitamos de consolação e de consolador. Do contrário, estaremos sendo muito desonestos conosco mesmo. Quem procurava Jesus quando ele esteve no mundo? Exatamente as pessoas que passavam grandes desconfortos. Mas elas tinham uma bússola excelente, procurar a pessoa certa. E nós não vamos esperar que Jesus venha novamente em carne e osso, nos espere no lago de Nezaré, em algum lugar, no açude velho, sei lá, em Campina Grande, ou na lagoa em João Pessoa, ou no açude de Coremas, para a gente ter um tete-a-tete. Não. Mas vejamos. Podemos seguir? Então, por que precisamos de consolação e consolador? Por questões evolutivas, ainda precisamos sofrer. É a velha questão filosófica. Por que sofremos? A Aroudo respondeu ontem, então, essa palestra está bem adiantada, não é? A Aroudo já fez o solo. No processo evolutivo que passamos aqui na Terra, existe uma lei, uma lei em todo o universo, que é a lei divina. Nós aprendemos em um livro dos Espíritos, essa lei divina, ou, no plural, as leis divinas, elas são físicas. Por exemplo, Newton descobriu a lei da gravitação universal. Mas existem leis morais. O nosso problema é que a gente quer fazer o universo à moda da casa. Eu quero fazer o universo do meu jeito. Como se essas leis morais não existissem. Aí, a gente fica desatento à lei, e toda vez que a gente fere a lei, a lei se manifesta pedagogicamente na forma de dor. Quando estamos de acordo com a lei, estamos alinhados com o amor. Mas, quando nós desobedecemos, desacreditamos a lei, naturalmente, essa lei tem que... Existe uma sentença do Espírito Emmanuel, que está no livro Material de Construção, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, que ele diz assim, a dor é um convite que a vida nos faz para que marquemos uma entrevista urgente com Deus. Eu estou sofrendo. Está na hora, como diz Haroldo, eu tenho uma DR com Deus. Está atrasado, agendar para ontem. Então, uma outra questão. Quando o sofrimento é uma necessidade no nosso nível evolutivo, os espíritos puros já conhecem perfeitamente o funcionamento da lei de Deus e se comportam conforme essa lei. Portanto, eles não têm mais necessidade de conhecer essa pedagogia da dor, o professor sofrimento. Mas aqui, a dor chega. Como ficamos quando a dor nos chega? Aí é que está a diferença. Tem uns que esperneiam. Pode ver, qual é a dor? Às vezes a pessoa leva uma topada. Cem pessoas levam cada uma delas a mesmíssima topada. São cem reações diferentes. Tem um que vai dizer um palavrão que vai atingir Manaus. Outro vai dizer, Ai. Outro vai dizer, obrigado, senhor. E assim vai. Depende da criatura. Mas vejamos. As possibilidades, quando a dor nos chega. Vamos ver a primeira. Revoltar-se. Pois eu sou um injustiçado. Não mereço o mal. Então, é exatamente isso que acontece. Parece coisa boba, mas há um texto muito amargo de um rabino americano que tinha uma família bem redondinha, uma família margarina. Sabe aquelas que é feita para comercial? Todo mundo é feliz, o pai, a mãe e os meninos. E aí aconteceu que, quando o Tudor estava muito bem na casa dele, ele era um grande rabino lá em Nova York, o filho dele foi diagnosticado com uma doença degenerativa. E ele escreveu um livro muito chato, muito amargo, Quando as coisas ruins acontecem às pessoas boas. É um texto que ele não conseguiu digerir aquela dor. Ele se sentiu tão desequipado, conhecia tão bem a lei de Deus na perspectiva judaica, mas quando ele viu aquele filho se acabando há pouco e pouco, o menino desencarnou realmente ainda adolescente, aquilo mexeu com as suas entranhas, ele entrou numa crise de fé profunda e tornou-se um rabino revoltado. Então, a dor chega. Uma das primeiras reações, a mais comum é essa. Ó, Deus errou. Era para cair na casa da vizinha, e esse câncer caiu lá em casa, está errado. Eu sou uma pessoa do bem, eu não mereço o mal, eu só faço o bem. Isso por uma questão de recorte teológico. Porque se não admitirmos a pré-existência do Espírito, se não admitirmos a reencarnação, nós descartaremos a principal fonte de causas das nossas dores, que são as vidas pregressas. Nós erramos, nós lesamos, nós machucamos, nós fizemos sofrer, e pimenta nos olhos dos outros é refresco. Aí esquecemos, porque é insuportável lembrar o próprio crime, mas nós renascemos para espiar e para reparar aquilo mesmo que impusemos aos outros. quando éramos muito mais egoístas e sem juízo. Aí a dor chega. A discussão é, as pessoas que não admitem a reencarnação acham que a dor é injusta. O espírita não tem direito a pensar assim. Basta, daí por quê? Allan Kardec não pode ser uma figura desconhecida. Basta revisitar o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores às aflições. Chico Xavier, certa vez, foi visitado por um pai, um homem corretíssimo, um homem perfeito. Tinha vários filhos, só rapazes. Mas esses rapazes davam muito trabalho. Ele colocava nas melhores escolas, ele se sacrificava por esses meninos. E os rapazes, quando chegaram à adolescência, deram tanto trabalho que o pai teve que ficar frequentando delegacia. Era para tirar um, tirar outro. E foi perguntar a Chico, mas Chico, como é que se explica uma coisa dessa? Eu faço tudo, eu sou uma pessoa correta, eu pago imposto de renda direitinho, mas esses meus filhos... Aí Chico é mano ali ao lado e diz, hum, ele não sabe. Mas esses meninos todos, ele no passado, ele foi o chefe de uma quadrilha, e ele delinquiu alguns adolescentes, e esses adolescentes delinquidos, hoje são os filhos trabalhosos. Ele desandou os meninos, e agora está tendo esforço para recolocá-los na linha. Olha que coisa interessante. Então, o espírita não pode dizer, não, eu vou me queixar, eu quero um juiz aqui. Na mediúnica é muito comum, o espírita, o obsessor chega lá, olha, não sei quem me assassinou, olha, morri atropelado, olha, não sei o quê. Cadê Deus? Eu quero aqui uma explicação, quero um juiz para que realmente veja a minha causa. quando, como Hermínio Miranda fazia lá em Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, ele fazia regressão com os espíritos, naturalmente era uma coisa dirigida pelo seu mentor, e aqueles espíritos mais reclamões, quando se destampava o passado do espírito, a coisa era pior. Para, 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 que não precisa mais mostrar. O negócio é muito feio. Quando puxava a ficha corrida da polícia do além, a coisa era feia. O judiciário do além é exigente. Para, para. Vocês viram isso lá em nosso lar. Lembra de Dona Laura e seu Ricardo? Eles começaram para se preparar para a próxima reencarnação, voltar marido e mulher. Vamos conhecer nossas vidas pregressas. Estava lá fazendo uma sequência de terapias de regressão a vidas passadas. Só aguentaram 300 anos para trás, porque a coisa era tão feia que os espíritos não têm condições. Não dá. É melhor que desconheça, continue desconhecendo. Você não tem estrutura para lidar com a sua própria história. Então, essa é uma postura, revoltar-se. E aí nós precisamos ser muito honestos. Ah, eu sou espírita de carteirinha, eu estou lá toda semana, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu ainda me revolto. Quando a dor chega, eu tenho acesso de revolta. A pessoa tem que pensar. Se tiver, então eu tenho um probleminha para poder enfrentá-lo. Não é que não seja possível. É possível que o espírita se revolte. É. Mas isso não é um pouco fora da curva, é bastante fora da curva. Não sei se vocês leram O Céu e o Inferno. Logo no começo, Allan Kardec tem uma sentença assim. Por que os espíritas não temem a morte? Pronto, esse livro não é para mim. Por que eu tenho a morte, o seu espírita está errado. O codificador errou. Porque ele parte em uma linguagem aristotélica, lógica, de se o espírita sabe exatamente o que acontece depois da morte, e ele vive bem, se prepara para desencarnar bem, ele não teme a morte. Um bom espírita, não é? Aí eu temo a morte, então tem alguma coisa errada. Eu estou fora da curva, eu estou fora do Céu e Inferno de Allan Kardec. Mas, na verdade, é que ele está ali fazendo exercício do que é o correto. A gente pode estar um pouco fora dessa margem. Podemos seguir outra possibilidade. Que a mais comum hoje, desesperar-se, pois a dor está acima das minhas resistências. Eu não tenho resiliência, não tenho saída. É outra possibilidade. A dor chega, a pessoa até não se revolta, mas ela se desespera. O que Allan Kardec viu com muita facilidade no século XIX, porque ele tinha um olhar psicológico muito agudo. A desesperança. Não tem saída. Quantas pessoas começam a aceitar a ideia do suicídio porque acham que não tem saída. Elas estão operando na faixa do desespero. E aí existe um espírito, naturalmente, inimigo, que pode se aproveitar dessa conjuntura mental e começar a investir naquele projeto. Outra possibilidade. Fugir. Enlouquecer-me. Precipitar-se no nada. Já que o sofrimento não tem sentido, não leva a coisa alguma. O sofrimento é um grande problema psicológico. Porque os gregos, desde os gregos, nós discutíamos o que é a felicidade. E o sofrimento é uma espécie de acidente que atrapalha a felicidade. É um cisco. E aí o que acontece? O sofrimento chega e a pessoa diz, olha, eu tenho que fugir para algum lugar, para alguma coisa, tenho que fugir dessa circunstância, dessa situação. Um dos nomes da fuga é exatamente o suicídio. Camilo Castelo Branco, esse escritor a quem faria referência, ele, quando foi diagnosticado de forma irreversível da sua cegueira, ele fugiu pelo suicídio. E ele vai descrever lá, em memórias de um suicídio recebido por Dona Ivone Pereira, que essa fuga não foi uma fuga, ele ficou numa situação ainda pior. Aliás, aqueles nove espíritos suicidas que estão na obra O Céu e Inferno, na última parte, descrevem exatamente isso. Como eles ficaram desencantados, que eles se suicidaram pensando fugir de uma situação. Quando eles perceberam, se precipitaram numa coisa ainda mais desconfortável do que aquela que estavam atravessando. Mas o suicídio, basicamente, é uma fuga. E por que as pessoas fogem pelo suicídio? A ideia do nada. Isso é um discurso filosófico que fez muito sucesso no século XIX. Olha como Kardec era corajoso. Que é o chamado niilismo. Depois da morte física, não há nada. Ora, se não há nada, se eu estou sofrendo, então, se eu interromper a minha vida, acaba tudo. A tese espírita mostra que o espírito sobrevive. E uma outra questão. O sofrimento, qual o sentido de sofrimento? Ou seja, como nós respondemos? Por que nós sofremos? Para que nós sofremos? Qual o sentido? Para evoluir. Para crescer espiritualmente. O sofrimento tem um sentido. Emmanuel, na obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier, quando ele vai discutir sobre a arte, ele vai dizer que a alma do artista tem essa sensibilidade apurada hoje porque foi um espírito que muito sofreu nas outras existências e hoje consegue traduzir a beleza. Ele foi fundo. Então, que poeta maravilhoso, que músico sensível. Ninguém sabe as penas que ele passou nas sucessivas reencarnações para adquirir aquela sensibilidade. Vamos pegar, por exemplo, o espírito Victor Hugo, que nós chamamos Victor Hugo, o grande literato francês, que caiu em desgraça depois do século XX, tornou-se marca de bolsa de madame. Pense numa decadência. O sujeito foi o maior literato da França e virou marca de bolsa de bolsa. Os Les Miserables, os Miserables, o Corcunda Notre Dame, os Trabalhadores do Mar. Naquela existência, Victor Hugo, ele perdeu uma filha por naufrágio, um gerro, perdeu vários filhos, um filho, era luta atrás de luto, tinha uma encrenca séria com a esposa dele, foi exilado da França porque tinha coragem de enfrentar o imperador ditador, Napoleão III. Ficou 18 anos na Inglaterra, quem amava o solo francês, amigo de Allan Kardec. Veja, quem lê a revista Espírita vai perceber que Allan Kardec, de vez em quando, transcreve orações e discursos que Victor Hugo fazia durante velório. Já pensou? Vale a pena desencarnar um velório assim, com Victor Hugo fazendo discurso? Pense num velório alto nível. São lindos os discursos, porque ele sempre enaltece a imortalidade da alma. Tem uma situação lá, de uma senhora amiga dele, e ele diz assim, ela vai, no finalzinho assim, ela vai com o caixão recheado de flores, mas no além o Senhor haverá de recheá-la de estrelas. Aí começa. Pensa numa coisa linda. Vale a pena ir com um velório desse. É, dá uma vontade, se Victor Hugo estivesse por aqui. Mas, inclusive, tem um livro, Lys, Amor e Ódio, psicografado por Ivone Pereira, do Espírito Charlie, que lá ele faz referência a Victor Hugo, que, em tese, seria o autor convidado para fazer o trabalho. Então, a diferença é que nós, espíritas, e o espiritualista, de um modo geral, ele não vê o sofrimento da mesma forma que os outros. Ele tem um sentido, tem uma razão de ser. Isso serve para alguma coisa. Né? Como o menino está tomando aquele medicamento amargo, né? Diz, menino, tome isso. Eu não quero isso, é amargo, né? Mas tem que tomar, que isso é bom para isso, aquilo, outro, né? Hoje em dia, é claro que a indústria farmacêutica já aliviou isso, porque aqueles remédios amargos, hoje, são todos sabor morango, sabor uva, é uma beleza, né? O menino faz questão de ficar doente, porque o medicamento é tão gostoso que a terapêutica, acabou aquela história do remédio amargo, né? Do chá amargo. Quem tomou chá de macela na infância sabe como era complicado. Era amargo, né? Camomila é muito leve hoje, né? Mas, enfim, essa história do sentido do sofrimento. O sentido, vocês sabem que é retomado isso numa abordagem filosófico-psicológica por Viktor Frankl, o autor da logoterapia, né? O grande problema psicológico é encontrar o sentido da existência. Viktor Frankl estava ali, internado, num campo de concentração, a esposa dele tinha desencarnado, o pai e a mãe, na situação mais miserável, deplorável, e ele percebendo que os outros colegas caminhavam para a depressão, alguns se suicidavam, que se lançavam contra as redes eletrificadas do campo de concentração. E ele disse para si mesmo, esse sofrimento deve ter um sentido. E ele construiu esse sentido para si mesmo. Se eu preciso sobreviver a esta coisa, o holocausto, para contar à humanidade como foi isso. Então, essa é a engenharia de qualquer pessoa de mentalidade saudável, diante do sofrimento, perguntar, para que me serve isso? Esse chá de macela que estão me dando do além. Entendeu? Vou tomar, se é para tomar, tenho que tomar. Deve servir para alguma coisa, para melhorar, algo estragado no meu organismo mental. Vamos seguir. Sofrer a sós. Aquela questão da autossuficiência, aquela pessoa que se recolhe. Quando nós estamos sofrendo, é que nós atingimos a nossa fragilidade máxima. Nós atingimos a nossa condição humana. É aí que muito general vira soldado raso. Entendeu? O sujeito está lá, se acha autossuficiente. Muitas pessoas ricas, elas percebem que nem o dinheiro é capaz de dar o colo amigo, o suporte. Então, o ato de sofrer a sós é um ato egoísta, um ato perigoso, é um ato pobre. Quem sofre precisa de compartilhamento, de companhia, de colo amigo, de suporte. E aí que entra a possibilidade saudável. Sofrer, mas sofrer com assistência. E aí nós temos que rogar essa assistência. Eu estou necessitado. Quem faz uma prece está dizendo eu não consigo dar conta desse trem. Eu preciso dos espíritos, dos irmãos espirituais, das pessoas amigas. e por isso a importância das instituições espíritas, que são instituições comunitárias. Está havendo empobrecimento do processo religioso. Porque o que caracteriza a religião é exatamente a sua vida comunitária. São os grupos. Quando alguém está enfraquecido, vai para o grupo, o grupo é forte, aquele fraco, junto com os fortes, fica forte. Às vezes está todo mundo fraco, mas os fracos juntos dão alguma coisa, dão alguma força. Nós temos que desconstruir esse isolacionismo que o pessoal está estimulando. Vá para a sua casa, fique sozinho, acesse a internet lá, fique só no seu mundinho. Não é possível. Vá para a sua instituição, peça um passe, peça um atendimento fraterno, porque quando a pessoa chega lá na instituição, aquele indivíduo que está no acolhimento, ali no portão, se tiver um mínimo de sensibilidade mediante, essa pessoa aqui está descompensada hoje. Eu vou dar um abraço. Por que você está me dando um abraço hoje diferente? Quase me quebra os ossos. Porque eu senti que você estava assim com a bateria baixa hoje, entendeu? Aí eu dei uma de carregador. É claro que aquela pessoa que está ali acolhendo ali, quem está na casa espírita de boa vontade não está sozinho, está a criatura encarnada e um espírito amigo ali, cheio de magnetismo. Quando ela envolve aquele amplexo, pronto, já estou melhor. Diga ao médico que ele está dispensado. pode avisar o plano de saúde que vai ter prejuízo hoje. Entendeu? Aí você toma um passe, na hora de tomar um passe, não é aquele passe, vamos logo, acaba logo, acaba logo. Não, você relaxa, aquela entrega, coloca os braços sobre as coxas, vai fundo, naquela situação de recepção mesmo, a transfusão energética, os espíritos fazem toda aquela química e você volta melhor. Não pode não voltar 100%, mas pior, não pode voltar. Do contrário, essa casa espírita tem que ser proscrita. manda dizer que essa casa está fazendo o serviço ao contrário. É aquele carregador ruim da China que ao invés de carregar descarrega. Já viu esse? Tem uns que existem. Além de pegar fogo, eles também descarregam e são do contra. Então, rogar, o ato de rogar é um ato de extrema humildade. Eu não consigo levar isso sozinho. Eu preciso do meu anjo guardião, do espírito que me queira bem. e assim roga a prece. E aceitar, porque a pessoa orgulhosa já vem. Olha, chegou, doutor Bezerra, meu filho, você quer um pastor? Pode ir, doutor Bezerra, eu estou bem demais. Está dispensado. Já pensou? Às vezes a assistência chega, mas a pessoa está tão orgulhosa, tão inchada, que ela dispensa essa ajuda. Então, tem a humildade de pedir e a humildade de aceitar. aceitando a dor com resiliência e estoicismo, posto que a mesma, e aqui é essa expressão possibilidade evolutiva, é de autoria de Joana de Ângeles, está na obra Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco. Dor para Joana de Ângeles é possibilidade evolutiva. Você está com a dor? Não, estou com a possibilidade evolutiva. É bonito, alivia. É uma possibilidade. E tem pessoas que estão com tantas dores, é uma síndrome, que estão com possibilidades evolutivas, no plural, assim, entendeu? Nós, assim, procurando aprender-lhe o sentido daquela história, o que é que a dor está querendo me dizer. Tem um recado da dor. Às vezes a pessoa fica só no envelope e não vê a carta. Então, essa é a boa atitude, essa é a postura, sofrer com assistência. E é nesse ponto que a gente diz assim, eu preciso de consolo, de consolador. Aí a doutrina espírita nos responde muito bem. Podemos seguir? Veja que Jesus coloca isso. Quando ele está lá com a mulher adúltera, ele diz, vais e a partir de agora não peques, não erres mais. A mulher se equivocou socorro. E ele promove aquela mulher, para ela evitar novos sofrimentos, porque a função da dor é educativa. Se eu continuar fazendo assim, se eu continuar teimando em viver desta forma, eu vou sofrer isso mais vezes. Então, eu tenho que aprender, a dor é um alerta, é uma placa. Não faça mais assim. Então, foi que Jesus levantou a placa para aquela senhora. Olha, fez isso, sofreu, quase que era apedrejada, vai, e a partir de agora o texto grego é esse, non, não erres mais. Paulo vai dizer que uma das características do amor-caridade, com o amor-caridade ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se pegarmos as duas últimas, tudo sofre e tudo suporta, está ligado ao sofrimento. Então, uma das possibilidades do amor, naquela carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, da primeira carta, é mostrar que o ato de sofrer e de tudo sofrer, aquela pessoa que sofre com resignação, aquilo é um atestado vivo de amor. Aquela pessoa sofre e, às vezes, para não perturbar, não dificultar a situação dos outros, ela sabe sofrer de modo resignado. Porque tem uma pessoa que sofre estribuchando, olha, estou sofrendo, gente, manda avisar o quarteirão que fecha tudo hoje, todo mundo tem que vir para cá, eu quero pomada A, B, C, D, E, aquela pessoa, não é isso? Uma coisinha boba, assim, um espinho entrou no pé, a pessoa acha que, ah, vai precisar de uma grande cirurgia, manda preparar lá a equipe de cirurgiões. É um espinho. Hipersensibilidade. E aí, Pietro Baldi, o místico italiano, na obra A Grande Síntese, vai dizer, a dor elimina a dor. Ou seja, eu errei. Meu erro resultou numa resposta da vida, numa dor. Então, eu sofro a dor pelo que eu provoquei e aí eu elimino a causa. E, aprendendo, eu evito o erro, portanto, a dor elimina a dor. É nesse sentido. Joana vai dizer, aprende com as lições da vida, mas, principalmente, com as suas próprias experiências. Porque, uma coisa, é a gente pegar carona na dor alheia, nas experiências dos outros. Mas, esse laboratório também deve ser de cada um. A dor é tua. Aprende com as lições da vida. E aqui embaixo, a dor que te alcança é tua. Também de Joana. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiadarão, apiadarão, buscarão auxiliar-te. Porém, o espinho estará cravado nas carnes da tua alma. Lembra que o apóstolo Paulo disse que tinha um espinho cravado na alma dele? Tinha um espora. Paulo é o temoso, não é recalcitre-se contra o aguilhão. Então, Jesus amparou Paulo o tempo inteiro. Jesus destacou Abigail para ampará-lo. Depois, Estevão. Mas, tinha uma cota de dor de Paulo, que era de Paulo, era intransferível. Agora, se Paulo sofresse sozinho, ele não suportaria. Uma coisa foi Paulo ter sofrido com o suporte de Estevão e Abigail Espíritos, porque a obra Paulo e Estevão de Chico Xavier, de Emmanuel para o Chico Xavier, diz exatamente isso. Pessoal, às vezes, tem uma leitura muito rala do apóstolo Paulo. Acho que ele é um grande herói, uma pessoa que fez quase tudo sozinho. Mas, esse romance, romance histórico, vai mostrar que Paulo nunca estava sozinho, sempre com suporte espiritual, no mínimo, de Estevão e Abigail. Por isso que ele suportou tanta dor, tanta pedrada, tanta prisão. naufrágio, etc, etc. Bom auxiliar, vamos lá. Veja que nem Jesus dispensou um auxílio. Então, o diabo deixou e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo ou cuidar dele, ou provê-lo, auxiliá-lo, apoiá-lo, ajudá-lo. Depois daquela tentação no deserto, aquela grande prova dos 40 dias e 40 noites, Jesus devia estar esgotado. Aí, o mundo espiritual, olha aí, os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Naturalmente, na hierarquia espiritual, abaixo de Jesus, mas ele não estava sozinho. Veja que no dia da própria crucificação, houve uma ajudinha importante, Jesus estava esgotado nas forças físicas, e apareceu Simão, o sirineu, e os humanos pediram para que Simão levasse a cruz, porque Jesus já não podia mais. Olha que detalhe interessante. e ainda no versículo que alguns dizem que não é autêntico, quando ele estava no Getsemane, porejando sangue pelo alto grau de angústia, lá em Lucas tem isso, apareceu-lhe um anjo do céu que lhe fortalecia e confortava. Aquele personal trainer, vamos lá, Jesus, vamos lá, falta pouquinho, vamos lá. Olha, porque ele estava no alto grau de angústia. Os discípulos diretos, vocês sabem o que aconteceu, dormiram, não aguentaram. Podemos seguir? E aí o texto que Kardec abre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém lê para nós? Isso está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Obrigado pela leitura. Mas observe aqui, primeiro Jesus sabe da nossa condição de necessitados, aí ele já se antecipa, ele faz um convite, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E ele diz, deixa comigo, joga o fardo para mim, não, ele diz o que? Promete o que? Aliviarei. É só um alívio, porque senão ele vai cair na mitologia grega. Aquela história de que Hércules estava com o mundo nas costas, aí entrega para Atlas e Atlas fica lá com... Não é isso. É uma aliviada. Quer dizer, eu estou sofrendo uma dor 100% quando eu estou sozinho, mas quando eu aceito o convite de Jesus, essa dor pode cair para 1%. O mestre fica com bastante. Já é um grande alívio. A ideia do alívio, porque as pessoas procuram a religião de forma desonesta, que assim, olha, eu estou com minha dor, eu vou entregar no teu balcão aí e eu quero uma pílula. E vai encontrar um religioso desonesto que oferece a tal pílula. Fica tranquilo, a tua dor é nossa. Aqui a gente terceiriza tudo, agora a dor é da gente. Deixa um pagamento aí para poder a gente encaminhar as coisas. A dor espírita não, ela é viana. A dor é tua, como diz Joana. Agora, em chegando à casa espírita, a dor passa a ser nossa. Vamos ver o que a gente pode fazer. Às vezes, da própria pessoa compartilhando, ali desabafando, olha, já estou mais aliviado, já estou mais tranquilo. Então, veja, ali foi usinado não sei quanta energia, enquanto a pessoa falava, os espíritos davam passe, às vezes deslocaram aquele espírito perverso que estava ali ativando aquelas memórias negativas. Muita coisa é usinada sem saber, que os espíritos são discretos. Então, é a ideia do alívio. Jesus prometeu alívio, ele não prometeu cura, não prometeu nada de você ficar completamente sem dor. É como aquela história, o menino não está sabendo trabalhar bem a caligrafia, ele diz, deixa que eu escrevo para você. Então, quem já sabe escrever, vai continuar escrevendo. E o menino nunca vai aprender que a lição é dele. Mas o professor não pode ajudar? Pode e deve. Mas a lição é da criança. Eu não posso tomar para si. O médico não pode dizer assim, a senhora está com um problema, deixa comigo, a dor no ombro, passa aqui, encosta no meu ombro que vai passar para mim, agora vai aliviar. É um charlatão. Liga para o CRM que o negócio é sério. Não pode. Ele vai dizer, olha, vou prescrever isso aqui, a senhora vai ter um alívio, mas vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que isso. Ah, eu vou ter que fazer exercício físico. Vai ter que fazer. Ah, não tem um jeitinho assim, não, uma pomadinha que é assim, mágica, a senhora procurou uma pagelância em algum lugar. Aqui não. Mas tem isso, pode ver, essa é uma questão importante, a gente tem que ser honestos. Como é, quando eu estou sofrendo, na perspectiva de procurar uma religião e um religioso, o que é que eu espero? Entregar o pacote e ir embora? Tem gente que diz assim, olha, você é da casa espírita, faz uma prece aí por mim e vai para o carnaval. você quer que o doutor Bezerra apareça lá em pleno carnaval? Faz aí por mim, vai fazendo, vai acumulando prece. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei comigo sobrando e humilde de coração. Porque ele vai dizer que ele tem um julgo, só que o julgo de Jesus é suave, é leve, e o fardo é leve. O julgo é suave, o fardo é leve. Alguma coisa, Allan Kardec vai dizer o que é esse julgo. Podemos avançar? O texto grego para chegarmos no consolador é exatamente esse de João, que foi um evangelho escrito em grego e o texto do grego, João 14, 15 a 18, Allan Kardec coloca também o versículo 26, mas o que nos interessa é aquele Alon Paracleton, ou seja, outro consolador. Podemos avançar? O que é esse Paracletos? Paracletos em grego, se separarmos ali o prefixo do restante da palavra, para é ao lado, uma palavra parábola, Kletos ligado, chamado. Então, somando várias traduções, cruzando aí, Paracletos, que é o nome grego para consolador, é chamado para o lado de alguém, chamado para ajudar, aquele que conforta, aquele que consola e conforta, aquele que é chamado para que esteja ao lado de alguém ou para assistir alguém, advogado, intercessor, né? O que isso quer dizer? Eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo e alguém ao meu lado, é nesse sentido, alguém vai ser chamado para ficar ao meu lado, faz toda a diferença. O consolador, a função do consolador é estar ao seu lado, ele não fica no seu lugar. Isso, o texto grego não deixa nenhuma margem. Por isso que alguns até traduzem por advogado, paráclito como advogado, que soa meio estranho, se bem que a gente precisa de advogado, às vezes você vai ler um texto assim, a primeira coisa, olha, me explica essa lei que eu não entendo nada, aquela linguagem jurídica, né, Rafaela? Então, você precisa mesmo de um paráclito, de um advogado, para entender a própria lei, para começar. Você vai assinar um contrato, aquela linguagem jurídica, né, é uma, exige uma hermética fechada, para operadores do direito, você não entende patravinas. Né? Então, essa é a ideia de consolador. Podemos avançar? Na primeira carta de João, ele vai caracterizar que o primeiro consolador foi o próprio Jesus, né, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o pai, Jesus Cristo, o justo. Aí, a noção de advogado cai bem, porque nós somos, digamos assim, aqueles que erram, aqueles que cometem deslizes, cometem crimes, digamos assim. Aí, nesse caso, quem comete um crime precisa de um advogado. Sem advogado, você vai sofrer a penalidade máxima, sem nenhuma defesa, que alguém que lhe oriente, alguém que alivie, né, que veja ângulos, que possa, de algum modo, ali, ter atenuantes, né. Então, ele vai dizer que o advogado, o primeiro advogado é Jesus Cristo. No entanto, podemos avançar. A doutrina dos espíritos, esse seria o segundo paráclito. Pode avançar? Porque aí tem as condições desse paráclito, né, ele vai vir apenas quando Jesus partir. Porque aí tem umas interpretações teológicas muito aligeradas. Uns dizem que o paráclito, o consolador, veio com o Pentecostes, 50 dias depois da volta de Jesus, da ascensão de Jesus. Que diferença fez para a humanidade apenas 50 dias, né? O que Jesus podia ter dito 50 dias antes, porque ele não disse, né? E será que as pessoas esquecerem apenas 50 dias? Que é a função do consolador essa. Ele procede do Pai, Jesus é quem vai interceder, ele diz, vou pedir a meu Pai que envie o consolador. Então, ele vai enviar quando ele partir. É chamado de outro paráclitos, ou outro consolador, né? É o Espírito de verdade, é o Espírito Santo. E a gente sabe que a doutrina espírita, ela foi coordenada pelo Espírito de verdade, né? Podemos seguir? O que nos interessa aqui? Ele ensinará aos discípulos todas as coisas, guiará pela verdade, e relembrará aos discípulos tudo que Jesus lhe ensinou, né? Exatamente isso. Veja que a doutrina espírita, ela tem essa função de retomar a alma da segunda revelação que foi centrada em Jesus. Podemos seguir? E vem essa questão, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade se contrapõe ao Espírito da mentira. A gente acha que o problema filosófico da verdade é tão somente da filosofia e da ciência, não é verdade. Me permite o trocadilho. Porque existe a verdade religiosa. não existe coisa pior do que uma pessoa desencantada quando sai de uma religião. Quando a pessoa bate a porta da religião, é a última porta. Depois dali é o desespero máximo. Experiência nossa em reunião mediúnica, chega lá a pessoa e diz assim, olha, eu fui enganado pelo religioso, ele disse que eu estava ao lado de Deus, cheguei aqui, o sofrimento foi umbral, foi isso, aquilo, outro, não foi nada do que ele tinha prometido. E haja a revolta da pessoa que sofreu a decepção de desencarnar, achando que estaria muito bem no mundo espiritual. Aquela coisa, vai estar no seio do pai, não é bem assim. Aqui uma coisa, só para a gente brincar um pouco, diz que a mãe de Ayrton Senna, ela ficou muito desolada com a morte do rapaz, o Brasil inteiro, e aí, ela mesmo sendo de orientação evangélica, ela procurou um sempre espírita para conversar com o espírito Ayrton Senna. E aí chegou lá, a médium começou com três jeitos, lembrando claramente que era o filho dela, deu todas as evidências, era Ayrton Senna e pensou, o jeito de pegar no volante e tal, aquela coisa, meu filho, você já está ao lado de Deus? Diz que nada, mãe, eu estou três voltas à frente dele, ele é devagar. Ayrton Senna, é outra história, mas enfim, é muito importante isso, Humberto de Campos, espírito, irmão X, ele diz que no mundo espiritual tem três queixas principais em relação aos encarnados, contra médico, gente que desencarna por erro médico, entendeu? Chegando além, olha aquele médico, me induziu a óbito, a queixa está lá registrada. Contra sacerdotes, aquela época, que era só sacerdote, contra religiosos, e contra juízes, lá em cima tem um pessoal com muito processo, muita reclamação contra essas três categorias. categorias. Então, essa questão da verdade, às vezes a pessoa diz assim, não dá para adocicar, editar a doutrina espírita, ela fica muito leve, mas a questão é, antes de falar a verdade, aquilo que Haroldo disse assim, olha, dá vontade de ir embora, lembra que ele disse isso ontem? Porque a doutrina espírita, ela é muito positiva, ela é isso mesmo, não adianta adorar a pílula, dizer, não, chega lá, tem um céu, etc, etc, é o espírito de verdade, é exatamente isso, que é o oposto ao espírito da mentira, que muitas vezes corre no seio das religiões, as pessoas são enganadas, e o desencanto dói muito. Podemos seguir? O comentário de Allan Kardec, aquela passagem do Jugo Leve, olha só que coisa interessante, alguém lê para nós, até pelo horário, não é, Thales? Certo. Tchau. Tchau. Amém. Muito bem, obrigado pela leitura, mas exatamente isso, olha só, primeiro Allan Kardec, ele coloca com muita clareza as características, olha, que é necessário para a consolação, consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, né, quando você, primeiro, não admite a existência de Deus, muito menos que Deus é justo, né, e também a falta de fé no futuro que dá no nadaísmo, no niilismo, né, essa história de nada esperar da vida, ele diz que essa aflição, ela cai num peso 100%, se torna insuportável a dor, né, podemos avançar? Aí no item 4, ele vai mostrar que Allan Kardec, são todos os textos de Allan Kardec, primeiro, que naquele momento a humanidade não tinha maturidade para que Jesus colocasse algumas coisas, veja que quando Jesus vai comentar com o doutor da lei, que é Nicodemus, lá do Sinédio, sobre reencarnação, ele fica atrapalhado? Imagine para a população, né, então Jesus, como um bom pedagogo, ele não quis ensinar, né, por exemplo, equação, diferencial, né, potenciação para uma criança que está começando a aritmética, não é uma coisa absurda, se qualquer professor fizer isso com seu filho, professor, qual o problema, sua ansiedade está muito grande, não é que ele tem que aprender logo, é exato, para que aprender logo, se ele não tem as condições cognitivas, né, e aí, se ele vem relebrar o que o Cristo disse, é que o que foi, o que foi dito foi esquecido ou mal compreendido, que é outra possibilidade, né, a gente criou adaptações, desvios e aquelas coisas tão sublimes foram interpretadas de forma errônea, podemos seguir? aqui, e aí, mais um texto de Allan Kardec, né, também está no item 4 do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou, por força do tempo, pedir para dar um salto, vocês desculpem, esse fechamento aqui diz muita coisa, né, Allan Kardec mostra que, de fato, o Consolador Prometido se realiza plenamente, se encaixa na Doutrina Espírita, porque diz que o Consolador, a Doutrina Espírita leva ao conhecimento das coisas, fazendo saber o que o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra, atrai os verdadeiros, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, e consola pela fé e pela esperança, né, que são necessidades nossas. Nós vamos, vamos para o segundo vídeo, nós gostaríamos de encerrar com esse segundo vídeo, que é uma composição de Gladstone Lages, lá de Belo Horizonte, interpretada por Tim Vanessa, e também a música de Tim, Alívio, que é uma música inspirada, como toda arte espírita deve ser, né, que traduz muito bem essa possibilidade que o Consolador dá para todos nós. Vamos ouvir Tim Vanessa. A música de Tim Vanessa. Caminheiro no caminho Em busca da direção Da expulsão do paraíso A terra da promissão Do suor do vosso rosto Angariareis o pão Do extertor de vossos partos Uma nada evolução Viver é crescer E crescer é sofrido Caridade e coração Alívio do coração Semeador Em meio a dor Vinde a mim Se estáis cansados Meu peso leve Jugo suave Já não é sentido a dor Bendito Mão solado Semeador Semeador Camino no caminho Camino no caminho Em busca da direção Da expulsão do paraíso A terra da comissão Do sol do vosso rosto Andariais o pão Do externo de vossos partos Uma data evolução Viver é crescer E crescer é sofrido Caridade e coração Alívio do coração Sede a dor Em minha dor Sente a mim Se estás cansado Meu peso é leve Jugo suave Já não é sentido a dor Bendito, consolador Sede a dor Sede a dor Sede a dor Se estás cansado Meu peso é leve Jugo suave Já não é sentido a dor Bendito, consolador Essa música alivia Não alivia? É consoladora, né? É exatamente Música com alma é outra história Então, muito obrigado a vocês Espero que a palestra tenha aliviado mais do que machucado, né? Muito obrigado Música com a palestra Música com a palestra